Música Deus, conhece melhor do que você mesma as suas misérias e a sua pouca correspondência, mas se indignaria por isto com você? Não, querida filha, antes ele lhe mostra o seu coração amoroso, aberto para o seu conforto e refúgio, para estimular uma confiança sem limites. Deus, a alma, tudo pode do que temer se nele confias. O Espírito lhe arroge ao coração, um daqueles raios que o inflama, vai saber do mais puro amor. Tudo isso lhe deseja a sua afessoadíssima amor. O Espírito lhe arroge ao coração, um daqueles raios que o inflama, vai saber do mais puro amor. Amém.